Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Nascimento, professor e mentor aqui do Direção Concurso. No vídeo de hoje aqui no nosso canal, eu quero traçar algumas estratégias com você para que você consiga se preparar da melhor forma possível para o concurso do TCE São Paulo, beleza? Quem não me conhece, sou o Vinícius Nascimento, sou consultor legislativo da CLDF na área de finanças públicas, fui auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e eu quero hoje trazer para você todas as dicas que você precisa para ter uma boa preparação. Esse concurso já está com comissão formada, o edital já está previsto para dezembro conforme palavras do próprio presidente do TCE São Paulo, então o edital para dezembro, eu acredito ali provas para fevereiro, março, então a gente está falando aí de aproximadamente seis meses para você se preparar aí com bastante antecedência, você chegar bem preparado, bem preparada para a sua prova, tá certo? Então nesse vídeo nós vamos traçar aqui algumas estratégias, comentar um pouquinho sobre esse concurso que estava aí na boca para sair, tá bom? Então eu sou o professor Vinícius Nascimento, sou consultor legislativo, professor de contabilidade e direito financeiro, mentor aqui do Direção Concurso e como eu falei para vocês, já ocupei aqui o cargo de auditor de controle externo aprovado em quinto lugar do Estado do Amazonas, tá? Não sei quem ainda não me segue nas redes sociais, fica aí o convite para você, pega aí seu celular agora, já vai lá no Instagram, digita lá, prof. Vinícius Nascimento, tudo junto e você vai poder ter acesso direto comigo, mandar sua mensagem, mandar o seu direct, tirar dúvidas lá para esse concurso e para outros concursos que você também esteja se preparando, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, o último concurso aí do TCE São Paulo, que ainda está em vigência, inclusive até fevereiro de 2026, foi o concurso aí para auxiliar na área de TI e para auditor na área de TI. Lembrando que a época do concurso o cargo se chamava agente, hoje é auditor de controle externo, tá? Então não é mais agente da fiscalização, é o auditor de controle externo. Não confundir com auditor substituto, tá? Então, foi em 2023. Mas, para nós, o importante é o que foi cobrado lá em 2017, porque lá você teve o concurso para o agente de fiscalização e para o agente de fiscalização, área de administração, atual, cargo de auditor, auditor de controle externo, tá? Externo, beleza? Então, você tem hoje o cargo de auditor de controle externo e o cargo de auditor, área, administração. Gente, esse cargo aqui, ó, agente de fiscalização, o atual auditor de controle externo é o raiz. É aquele que realmente vai para a fiscalização, que atua na atividade finalística do tribunal. Fiscalização, auditoria, inspeção, controle da administração pública, administração direta e indireta, tá? E o cargo, área de administração, é o cargo que atua na atividade meio. Para atuar ali no RH, na gestão de pessoas, o contrato, o patrimônio, licitação, orçamento, planejamento estratégico. Então, você tem o cargo auditor de controle externo, administração, área meio, e você tem o cargo de auditor de controle externo, área fim. Eu exerci o cargo de área fim, pois lá no TCE do Amazonas não tem cargo na área meio. Há só os servidores de nível médio e servidores de cargos em comissão. Então, você tem essas duas possibilidades. No concurso de 2017, conforme você está vendo aqui do lado, você tinha ali algumas vagas e as vagas foram regionalizadas. No estado de São Paulo, você tem unidades descentralizadas do Tribunal de Contas. Em vários estados, olha só. Você tem aí, em vários estados, não, em várias cidades. Na capital, Sorocaba, Araras, Santos, Mojiguassu, Itapeva, Ituveirava, Andradina e Registro. Então, se tivermos vagas aí nas regionais do tribunal. Já para o cargo de auditor de controle externo, área de administração, opa, área de administração, nós tivemos aí cargos apenas para a cidade de São Paulo, capital. Então, aqui nós não tivemos. O concurso, ele é para os cargos de direito, para graduação em direito, ciências contábeis, economia, administração de empresas ou administração pública, engenharia civil. Então, eu sou engenheiro eletricista, sou engenheiro mecânico, sou mecatrônico, sou engenheiro de automação. Negativo. Aqui o cargo é engenharia civil. E o cargo aqui de gestão de políticas públicas. Então, essas são as formações aí admitidas no concurso. O novo edital previsto aí para dezembro vai regular essas formações, certo? Bom, o último concurso cobrou aí 80 questões. Lembrando que a banca foi a Banca Vunesp, tá, pessoal? Que é uma banca tradicional aí, opa, tradicional dos concursos lá no estado de São Paulo, tá? Então, ela faz concursos aí para concursos estaduais, município de São Paulo, tem bastante questão, tem bastante material da Vunesp aí disponível na internet. Então, você teve aí 80 questões, sendo que conhecimentos específicos aqui, peso 2, ó. Então, 2 terços da prova na disciplina de conhecimento específico. Uma vantagem do último concurso, né, que é importante a gente destacar para você que no último concurso não houve exigência, não houve cobrança, né, de prova discursiva. Então, só foi uma prova objetiva ali. E o critério de correção que a Vunesp utilizou nessa prova foi um critério de correção diferente. Então, você teve um critério parecidíssimo com o que a FCC adota, né? Você pega o número de acertos do candidato menos a média dividida pelo desvio padrão, e aí você tem multiplicado ali por 10 mais 50, você tem uma nota. Ou seja, no último concurso do TCE São Paulo, o mais importante era você estar acima da média, considerando que o pessoal que fez ali tem um desvio padrão baixo, o pessoal não está tão disperso. Então, quando você se afasta da média para cima, né, obviamente, com o desvio padrão ali um pouquinho menor, você se destaca muito, tua nota vai lá em cima. Então, esse tipo de critério de correção, onde você considera a média de acertos e o desvio padrão da amostragem, você tem ali uma priorização dos candidatos que se destacam positivamente. Ou seja, quem está acima da média com o desvio padrão menor, com certeza tem uma chance maior de ser aprovada. Se o desvio padrão está muito disperso, significa que as notas estão muito espalhadas aí, talvez você estar muito acima da média e não seja tão alta a nota 5. Então, é um critério de correção bem diferente. E não dá para a gente nem cravar qual o percentual de acerto, porque o que vai depender é a média de acertos e o padrão das pessoas que fizeram o concurso. Então, é uma forma de corrigir a prova bem diferente do que a gente está acostumado só considerando o peso e o número de acertos. Mas isso não quer dizer que você não tem que se preparar para ir muito bem na prova. Se você tiver 80%, 90% de acerto aí, com certeza você tem grandes chances de ser nomeado ou de ser nomeada no curto espaço de tempo. Então, essa estrutura de prova, caso a banca seja a Vunesp para o próximo concurso de 2024, considerando que o presidente anunciou que deve soltar o edital até dezembro, se a banca for a Vunesp, eu particularmente não acredito que vamos ter muitas diferenças em relação à estrutura de prova que tivemos no último concurso. Certo? As disciplinas foram essas, com língua portuguesa, azucilológica e informática, três disciplinas para 40 questões. Estão considerando mais ou menos 13 questões para cada disciplina. E na prova de conhecimento específico, direito constitucional, direito administrativo, contabilidade pública, auditoria e prestação de contas são disciplinas comuns para os cargos de auditor de controle externo. Então, considerando que você já vem estudando para concursos de tribunais de contas, com certeza você já viu essas questões, já foi muito bem, então já sabe como estudar. O que chama a atenção nesse concurso é as disciplinas aqui de direito civil e penal, porque são disciplinas que não têm tanta incidência na área de controle e, segundo o último edital, são disciplinas que possuem peso 2. Então, você precisa ter uma boa preparação aí considerando essas disciplinas. E, obviamente, aqui contabilidade geral também veio, também é uma disciplina comum nos concursos de controle, tanto controle interno quanto controle externo. Beleza? Na disciplina aqui de auditoria e prestação de contas, você tem toda aquela parte de controle externo, tá? Então, não acha, ah, não caiu o controle externo. Está aqui embutido dentro de prestação de contas e auditoria. Lei orgânica, regimento interno do tribunal, instrumentos de fiscalização, recursos possíveis, etc. Está a composição do tribunal, atribuições, etc. Então, as matérias-base aí estão considerando, pessoal, se tratar de um edital da área de controle para o auditor, isso a gente pode perceber que é um edital um pouquinho mais enxuto, é um edital um pouquinho menor do que nós estamos acostumados. Você pega, por exemplo, o TCU com 17, 18 disciplinas, pega aí o tribunal de contas que eu fiz, eu tinha acho que 12, 13 disciplinas. Então, você tem um edital aí 10 e um pouquinho mais enxuto. E isso, naturalmente, faz com que a tua prova, a tua nota seja um pouquinho mais alta. Então, é muito importante que você tenha a preocupação de estar sempre estudando essas disciplinas, principalmente as disciplinas aí do direito, está certo? Então, vamos lá. Então, ir aqui para a área de administração, constitucional administrativo, português, assuntos de lógica e informática. E aí, a diferença, gestão pública, políticas públicas. E aqui, pessoal, não se iluda, aqui é uma disciplina só, tá? Quando a gente fala em direito financeiro, AFU e execução orçamentária, a gente pode estudar isso pensando numa disciplina única. Então, se você pegar todo o curso aqui do Marcel Guimarães, do Direção, por exemplo, o curso mais completo que ele tem, vai abranger tudo, certo? Então, esses três assuntos, direito financeiro e orçamentário, execução orçamentária e AFU, isso aí é uma disciplina só. Então, você vai ter aqui oito disciplinas para o concurso de auditor, área de administração, que é a mesma remuneração. A gente está falando de remuneração aí de mais de R$17 mil, inicial, passando dos R$30 mil aí no final de carreira. Então, a gente está falando aí de um concurso com poucas disciplinas, disciplinas comuns aí, por exemplo, com a área administrativa de tribunais. Você pegar aí, por exemplo, um concurso de técnico-judiciário de um tribunal, você vai ver muita dessa disciplina aí. Assinou de português, constitucional administrativo, AFU, com certeza. Talvez gestão pública, políticas públicas, uns tribunais cobrem, outros não. Então, você que está vindo estudando para a área administrativa, de concurso, e tem uma das formações em nível superior que o edital exige, com certeza é um edital interessante aí para você poder se programar e fazer esse concurso aí, ter uma excelente remuneração aí, morar lá no estado de São Paulo. Beleza? Então, o que eu trouxe aqui para você? Com certeza, você já deve ter visto isso, mas eu trouxe para você aqui uma sugestão de você estudar. Então, a gente dividiu aqui a parte principalmente aqui de agente de fiscalização, onde eu acho que a maioria de vocês vai fazer, considerando administrativo, constitucional, civil, penal, contabilidade geral, contabilidade pública, auditoria e prestação de contas. Então, a gente tem essas disciplinas aí e onde eu quero chegar com você? Para você se preparar para elas, eu montei para você três ciclos. Três ciclos importantes que você vai conseguir se preparar da forma mais adequada. Então, observe que eu deixei de fora raciocínio lógico e informático. Não sei se você percebeu. Eu não coloquei aqui essas duas disciplinas aqui. Por quê, Vrish? São disciplinas que eu acho que não devem ser dada grande prioridade agora. Então, eu trabalhei com você aqui, basicamente, a disciplina de português, porque a tua prova está em língua portuguesa, e trabalhei as demais disciplinas da área de conhecimento específico. Se você quiser, e aí fica a seu critério, eu colocaria aqui principalmente informática. Isso vai depender do raciocínio lógico e matemático. Isso vai depender do teu nível de preparação. Então, Vinícius, eu já estou bem numa disciplina e tal, dá para incluir? Pode incluir. Se não, eu focaria nessas primeiras. Tá bom? Lembrando que aqui, pessoal, na segunda-feira, eu estudaria, por exemplo, o ciclo A, B e o ciclo C. Na quinta, sexta e sábado, a gente repete. A, B e C. Certo? Então, o que eu estudaria na segunda-feira? Português, constitucional e administrativo. E na terça, contabilidade geral, civil e penal. Agora, preste atenção. Você só vai estudar as disciplinas do ciclo B se você estudar todas as disciplinas do ciclo A. Se você não fizer isso, não pule para o ciclo B. Ou seja, é ciclo, você vem de português para constitucional, de constitucional para administrativo. Vinícius, eu posso inverter, botar constitucional primeiro? Pode, não tem problema. Depois que você terminar a terceira disciplina, aí você vem para o ciclo B. Por quê, Vinícius? Porque na segunda-feira, vamos supor que você teve um probleminha, não conseguiu fechar administrativo. Aí, se você não conseguiu fechar administrativo, na terça-feira, você começa pelo direito administrativo. E aí você pula para a contabilidade, para o direito civil, para o penal, depois vai lá para a contabilidade pública. E aí pula para as disciplinas seguintes. Então, é assim que a gente estuda por ciclo, tá? E aqui no domingo, Vinícius? Aqui no domingo, você tem o dia coringa, porque aqui você pode revisar a semana, você pode, digamos assim, tirar o atraso. Ah, durante a semana eu não rendi bem. Você pode usar para tirar o atraso. Ou, se você conseguir manter um bom ciclo, você pode utilizar para descanso. Vai depender do quê? De como você está no seu estudo. Então, o domingo é o dia coringa para a gente deixar, para... Ah, não, não rendi bem, não consegui estudar a contabilidade geral bem. Vou estudar de novo contabilidade. Ah, eu vou revisar tudo que eu estudei durante a semana. Então, eu tiro o domingo para fazer a sua revisão. Não, Vinícius, eu estudei bem, fiz questão, estou rendendo, está legal. Pode ser um domingo para descansar. Vai depender muito do rendimento da semana, tá? E aqui eu quero trazer algumas dicas para você, de estudo sobre cada matéria, tá? Então, aqui, em Direito, quando você for estudar o Direito Constitucional, atenção para o artigo 1º ao 14º, artigo 70 ao 75, tá? E são artigos muito importantes, certo? Então, cuidado, eu não estou dizendo para você estudar só isso, eu estou dizendo para você ter atenção especial nesses artigos, tá? Aqui em Administrativo, sem dúvida nenhuma, tá, pessoal? Você vai ter foco aqui em três tópicos. Organização Administrativa, Estado, que é a administração direta e indireta, seus órgãos e agentes, certo? Você vai tomar cuidado com atos administrativos, licitações, barra contra. São assuntos aí muito importantes em Direito Administrativo, tá? Então, cuidado com esses assuntos, tá bom? Na parte aqui de contabilidade, geral, eu quero chamar a sua atenção para escrituração, Então, o que que é escrituração, Vinícius? Contas, débito e crédito. Famosa partida dobrada, tá? Balanço patrimonial e DRE, pô, você tem que dominar, balanço e DRE, tá? E algumas normas do CPC, eu chuto, estoque, imobilizado, intangível. São assuntos aí importantes, tá, pessoal? Estoque, imobilizado, intangível, CPC00, estrutura conceitual, tá? São aí importantíssimos, tá? Esses CPCs aí. Quando você vem aqui para a contabilidade pública, atenção, receita e despesa, classificar bem a receita e despesa por natureza, demonstrações contábeis, cuidado com as demonstrações, balanço orçamentário, balanço financeiro, DVP, balanço patrimonial, são as principais demonstrações que você precisa saber, certo? E aí aprenda que a Avunesp, se for ela a banca de novo, você precisa tomar bastante cuidado com a parte de cálculo. Então, treinar questões com cálculo, tá? Então, isso aí é muito importante, tá? Princípios orçamentários, né? Muito importante. E o plano de contas aplicado ao setor público, tá certo? Então, bastante atenção. e para a gente fechar aqui as nossas dicas, na parte de auditoria, atenção com papéis de trabalho, certo? Papéis de trabalho, risco, imaterialidade em auditoria, certo? Muito importante. Planejamento, como é que se faz o planejamento de auditoria. e aí você tem as normas ali que vão te ajudar nesses pontos. Então, aqui algumas informações, pessoal, algumas dicas para fazer com que você chegue bem preparado, tá? Principalmente nessa parte específica aí, direito constitucional, administrativo, contabilidade e auditoria, tá? Assim você consegue ter aí uma boa preparação. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha entendido aqui qual o objetivo de como você vai estudar. lembro que você tem que fazer muitas questões, tem que focar na resolução de questões, tem que treinar bastante. Se for FCC ou Vunesp, tem grande chance dessas duas bancas, você vai ter que treinar muito fazer conta. São bancas que exigem, que dão dados para a gente numéricos e aí vão exigir que a gente faça muitas questões ali à mão. Tem que treinar a fazer esse cálculo à mão, treinar o seu raciocínio para ler a questão, saber onde buscar os dados, quais são os dados relevantes para a pergunta, resultado financeiro, resultado assamentário, essência de arrecadação, abriu o crédito adicional ou não abriu. Bater o olho na demonstração contábil e já saber, ou no balancete, já saber, por exemplo, achar as informações dentro de contabilidade geral e pública, isso é muito importante. E aí, obviamente, os conceitos vão ser mais cobrados na parte ali do direito e auditoria para você. Então você tem que treinar bastante e manter sempre essa informação fresca na sua cabeça, sempre praticando, sempre desenvolvendo, porque você vai conseguir chegar preparado. Se a gente tiver o edital publicado ali ao final de dezembro, como o presidente do TCE anunciou a entrevista, então é bem provável que a prova ali em fevereiro, março, a gente tem aí bastante tempo aí, cerca de três, seis meses, cinco a seis meses para se preparar. É um tempo razoável, considerando que o edital é um edital enxuto ali para a área de auditor de controle externo. Beleza? E aqui no Direção você tem todo o curso aí específico para você, você tem toda a preparação, tem os mentores da área de controle, pessoal que já é auditor, que já foi auditor, que já passou por tudo que você está passando, com certeza pode te ajudar. Então a mentoria da área de controle está à disposição de você, você que ainda não é assinante, você pode assinar os cursos do Direção ou fazer a mentoria e ter acesso ao material também. E aí conseguir chegar muito bem preparado nesse concurso aí e ter uma remuneração aí próximo aos 20 mil reais. Já em 2025 ali, 17, 18 mil reais ali bruto. Então a remuneração bem atrativa, certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, deixe seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal do Direção. Me siga lá nas redes sociais, arroba a prova Vinícius Nascimento, que lá você também pode mandar sua dúvida e mandar sua sugestão também de vídeo. E aí, obviamente, se preparar da melhor forma possível aqui com os professores e mentores do Direção Concurso. Tá bom? Vou ficando por aqui. Pessoal, forte abraço, bons estudos. Até a próxima.